Oi gente, pra você que ainda não me conhece, meu nome é Paloma Silveira e hoje eu trouxe uma receitinha, tá? Gente, aqui eu tô fazendo um molho branco assim bem básico, praticamente três ingredientes. Aqui eu tenho uma colher bem cheia de manteiga, vou só deixar ela dissolver e vou entrar com uma colher rasa de sopa de farinha de trigo sem fermento. Aqui eu mexo. Ah, também acrescentei uma pitadinha de sal. Agora eu vou entrar com leite, é mais ou menos 400 ml. Eu vou acrescentando aos poucos. Eu vou acrescentando leite e vou mexendo. Gente, o molho branco é necessário ser feito no fogo baixo, porque é necessário que a farinha de trigo cozinhe. Aqui é só ele engrossar um pouquinho e já tá pronto. Gente, aqui o molho branco já tá pronto, olha só, ele fica com essa textura. Aqui ele ainda está quente. Quando ele esfriar, ele firma, ele engrossa. Aqui eu já fechei o fogo e agora eu vou levar pra couve. Gente, aqui eu tenho essa couve. Olha só que couve bonita. E aqui, pra começar, eu vou retirar essas folhas. Agora eu vou retirando cada cabecinha dessa. E aí, pessoal, vocês estão gostando do vídeo? Estamos aqui no meio da receita, né? E antes de continuar rolando a receita, deixa aí teu like, se inscreve, compartilha com as pessoas que você acha que gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? E vamos lá, né? Vamos continuar o passo a passo da nossa receita, gente, é show! E ficou assim. Agora eu vou lavar e onde tem esses pontinhos pretos, eu vou retirar, que isso aqui, gente, é fundo, tá certo? Não faz bem a nossa saúde. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês a quantidade de sal. Quem tá fazendo agora é a minha mãe, olha, pessoal. Mãe, aí um sorrisinho aqui. Tá dó dói, gente, mas é assim, vai ficar boa. Vamos lá, agora vai colocar a quantidade de sal. Olha só, gente, é uma colher de sopa de sal bem cheia, que mamãe vai acrescentar o couve-flor. E agora, eu vou acrescentar água, gente, ó. Tá bom, tá bom, tá bom, se não salta o sal todinho. Aí, deixa aí de molho, viu? Pronto, agora ele vai ficar aqui de molho, só enquanto ferve lá dentro da cuscuseira a água que eu vou depositar nela, tá certo? A gente dá aqui a cuscuseira, enquanto a água ferve, eu deixo lá a couve-flor de molho no sal. Então, a gente já começou a ferver a água, agora eu vou transferir a couve-flor aqui pra esse reservatório. Gente, e a couve vai ficar cozinhando por exatos 7 minutos. Passado esse tempo, eu vou tirar ela aqui da cuscuseira e vou passar pra outra vez. E aqui, eu já transferei toda a couve, agora eu vou tampar a cuscuseira e vou deixar ela cozinhando por exatamente 7 minutos. Aqui a couve já tá pronta, como vocês viram, ela foi cozida no vapor e agora eu vou acrescentar o molho branco. Agora eu vou acrescentar o queijo mussarela. Ô, dia ruim, hein, gente? Olha só! E aqui eu tô polvilhando com o queijo parmesão ralado. É aquele queijo parmesão de saquinho. E aqui, gente, eu vou levar ele pra gratinar por 10 minutos e o meu forno já está ligado a 180 graus. Gente, tá aqui, eu já tirei do forno. Agora, deixa eu partir pra mostrar pra vocês como é que ficou. Hum! Delícia! Muito bom! E agora é o momento da palavra, que fica em Salmo 139, 2 a 4. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ele escreve, ó Senhor, tudo conheces. E Deus nos conhece. Entra no teu quarto, fecha a porta, e em segredo, conversa com teu Pai, que sabe de todas as coisas. Fique com Deus e, se ele permitir, já já nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá. Pai, pai.